Música Olha aí, não se vive só de viagens? Tem os dias da faxina também Oi amor Oi E aí? Grande problema Lavar o todo Tá, mas pra ele tá limpinho tem que lavar, né? Quem mandou guardar ele sujo E não limpar? Fica a dica, usou, lavou Usou, lavou Tem que limpar Olha aí Ainda falta limpar a parte interna Que tá pior Olha aí Vou botar na garantia da fábrica de tudo É, fala sério Lavagem na parte interna Olha aí Tá bem sujinho Cheio de folhinha E agora vamos pra limpeza Você acha que é fácil Ficar lavando isso aqui, ó Aqui, ó Isto é O que ninguém Nunca mostrou O trabalho Ardo Difícil De limpar um todo É chato Agora tem que limpar aqui, ó Externamente E internamente Tudo isso para economizar Para poder Desfrutar de um churrasco E de um chopizinho Ah, não tem quem faça isso aqui Quem é que tu vai pagar Para fazer isso Na lavagem Eles não fazem isso Só lava carro por fora Igual a cara deles ainda Iriam cobrar no mínimo 200 reais Para lavar um todo deste Ah, não, mas 200 reais eu posso, então Vai sobrar bastante para a carne E choppinho Qual receita Clorofina Shampoo Esponja Esfregão E muita força E muita força nos braços Aqui, ó E paciência É Ideia eu te filmar, viu Porque, ó Pode vir trabalhar Vou ficar aqui filmando Até o final É Acho que é fácil Fica paradinho aí Só filmar Vem Qual é a situação? A situação está difícil Eu já fiz a minha parte Lavei todinho ele na esponja A situação está difícil de aguentar Esse transtorno Tá Vai Terminou de enxaguar? Sim E agora? E agora? Nunca mais Ó Fica a dica, viu Amor Tá aí nosso mega todo Super limpinho E agora ele tem que secar Para nós enrolar ele Limpíssimo Tchau 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 Tchau